Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho engraçado, quando foi nas eleições de 2018, chamaram o Bolsonaro de ogro, de imbecil, que Bolsonaro não sabia nada, que Bolsonaro não entendia nada, aquela coisa toda, gente. A gente vai descobrindo cada coisa ao longo do tempo. Escuta essa daqui, eu sou o Rio Gley Fagondes, hoje são 21 de maio de 2021. Na descrição do vídeo, o link para esta perola. Olha, senador petista, o Drácula, nas planilhas da Odebrecht, escancara despreparo para o cargo. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês, segura aí, gente. Não, gente, eu vou dizer uma coisa, viu? Ô bicho inteligente esse menino, viu? Continuando, né? Continuando. Esse homem fez uma descoberta, gente, inacreditável. Depois dessa, se o governo Bolsonaro não cair, não cai mais. Bom, se inscreve aí, aperte-se nas notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike na descrição do vídeo, tem a chave pix, conta bancária, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e tenha o seu nome na descrição do vídeo. Lembrando que domingo, às 21 horas, é a nossa live política, dia 23. E o link para o nosso canal reserva, canal do Fagonde, está na descrição embaixo. Vai lá, se inscreve, gente, garante a sua inscrição lá, beleza? A CPI que está sendo realizada no Senado para apurar responsabilidades sobre a gestão da pandemia tem se mostrado um circo de horrores. Na terça-feira, 18, o senador petista Humberto Costa mostrou que não entende nada de geografia e se referiu à construção de um muro na divisão entre... Na divisa, entre o... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu pai. Se referiu à construção de um muro na divisa entre o... A div... Oh, menino inteligente, rapaz. Se referiu à construção de um muro na divisa entre o Brasil e o México. Ai, meu Deus. Eu não sabia, gente, que o Brasil agora fazia divisa com o México? Putz, mano. O governo Bolsonaro depois dessa, mano, não vai mais pra frente. É uma descoberta danada. Santo despreparo. Ai, meu pai. Não. Pensar que alguém com este nível de conhecimento é um senador da República nos faz refletir sobre as pessoas que são seus eleitores. Ao menos para uma coisa a CPI está servindo, para conhecermos um pouco mais os senadores do Brasil. O presidente Bolsonaro, ao saber do ocorrido, tratou o senador como o professor da Dilma. Vamos usar o vídeo, gente. Não, cara. Essa foi de lascar, mano. Muro com... Ah, menino. Preso, preso, preso porque estava roubando dinheiro da construção do muro para separar o México do Brasil. Preso, preso porque estava roubando dinheiro da construção do muro para separar o México do Brasil. Preso, preso porque estava roubando dinheiro da construção do muro para separar o México do Brasil. Só mais uma vez, só mais uma vez. Preso, preso porque estava roubando dinheiro da construção do muro para separar o México do Brasil. Não, mano. Gente, essa daqui, cara. Aluno do Lula, como disse o presidente, e professor da Dilma. Puta merda, mano. Não, cara. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se o cara não consegue saber, meu irmão, com quem o Brasil faz fronteira, como é que um cara desse vai saber descobrir corrupção, meu Deus do céu? Não, gente. Agora aí eu vou dizer uma coisa. Olha, você não precisa de Amazon Prime, Netflix, nada disso, gente. Nada disso. Essa CPI é um show de comédia, cara. Não. Fronteira do Brasil com o México e um muro ainda. Puta, mano. Olha. Senador Humberto Costa, o Drácula, o Sanguessuga, o Dentuço, enfim. Eu vou embora, gente, porque essa foi demais, gente. Essa foi demais. Essa descoberta dele, cara. Vai colocar o governo Bolsonaro literalmente. Acabou o Bolsonaro. Não tem... Com essa descoberta aqui que, gente, ninguém sabia disso. É algo que o governador cavucou o senador, gente. Cavucou, cavucou. Eu vou dizer uma coisa. O cara é fera, mano. Descobriu a fronteira do Brasil com o México, coisa que ninguém conseguiu até hoje. Nem Pedro Alves Cabral, quando chegou aqui, encontrou essa fronteira. Mas ele encontrou. Bom, fui, gente. Fui. Ah, não se esquece. Se inscreve... Ajuda o canal aí. Se você colaborar através de transferência bancária ou depósito bancário, vai na Live Política 16 de maio de 2021 até domingo, se você colaborar até domingo, e avisa pra gente, tá bom? Lembrando, o canal do Fagundes, o nosso canal reserva, tá aqui, gente. Nós montamos o canal ontem, fiz o canal ontem, tá? Você entra lá, se inscreve lá. Já tinha 22 pessoas, era 23 pessoas inscritas de ontem, até agora pouco de manhã, quando eu olhei, tá bom? Gente, vai se inscrevendo, que é pra gente passar pra aquele canal. Vai acabar esse canal aqui? Não, gente. Esse canal aqui é o principal. Continua. Mas o outro vai ser pra gente ver se a gente consegue monetizar e trabalhar com os dois canais aí, pra gente não ficar na mão, beleza? Fui, gente. Fiquei na fronteira com o Brasil, o México, mano.